Ah, mano, vou jogar mais isso aqui não, tá doida? Pô, joga de boa, mano, tu só joga pra se estressar. Esse jogo só me estressa, mano. Pô, se eu quiser me estressar, eu vou olhar os boletos que tem aqui pra pagar. Que boleto que tu paga, cara? Que teu pai te sustenta até hoje. Ah, não vem encher o saco tu também, não, mano. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Bicho, que voz de baitola é essa daí? Voz de baitola, cara? Você sabe que minha voz sempre foi desse jeito. É, então, vocês ainda vão jogar? Não, não, a gente não vai jogar mais não, porque esse moleque aí tá todo tiltadinho. Oxe, oxe, quem falou que eu não vou jogar? Digo, oxe, oxe, quem falou que eu não vou jogar? Então, bela moça, como é que essa era se chama? Esse aqui é seu nome mesmo, que tá aqui no Discord? Sim, mano, sim, o nome dela é Túlio Caminhoneiro 762. Ah, não sei, né, cara, as pessoas de hoje aí possuem uns nomes peculiares, né? Tá, pode parar de forçar a voz aí já. Cara, quem foi que disse que eu tô forçando a voz? Eu não tô te entendendo. Não, não tô falando contigo, não. Porra, até que enfim, mano, fazer essa voz aqui é sacanagem. Rapaziada, eu vou ter que sair aqui.